Cartun foi fundada no início do século XIX e se tornou a capital do Sudão em 1956. Localizada no noroeste da África, é um centro econômico e comercial onde várias instituições culturais sudanesas estão estabelecidas. Estima-se que a população de todo o Sudão esteja em torno de 46,8 milhões. Em Cartun, são pouco mais de 6,1 milhões. A população sudanesa é bastante jovem, com uma idade média abaixo de 19 anos. Infelizmente, desde 2019, a cidade tem sido palco de diversos conflitos políticos. Em 2021, um golpe militar depois do governo civil interino, trazendo nova estabilidade ao país. Desde então, os conflitos têm sido gerados por lutas nas periferias e disputas territoriais entre tribos rivais. Os jovens costumam fazer manifestações pacíficas pró-democráticas, mas, nessas circunstâncias, os cristãos também têm sido alvos de perseguição. O Sudão era uma nação totalmente cristã até o século XV, quando caiu sob a influência do Islã. Atualmente, estima-se que 97% dos habitantes são muçulmanos e os outros 3% são cristãos estrangeiros ou refugiados. Dos 162 grupos étnicos, 122 são considerados povos não alcançados. Desses, 56 têm acesso, pelo menos, ao Novo Testamento em seu próprio idioma. Até 2018, violações severas da liberdade religiosa eram toleradas. No entanto, em 2019, uma coalizão de representantes da sociedade civil e de partidos políticos assinou uma declaração constitucional, dando provisão para um governo civil até 2022, e ainda provisões relacionadas à liberdade, fé e culto, como, por exemplo, a proibição da conversão à força, a discriminação baseada na religião e o incitamento ao ódio religioso. Apesar da nova legislação, a maior parte da sociedade sudanesa ainda se opõe às expressões públicas de cristianismo. Além disso, grupos armados que faziam parte da ditadura anterior continuam ativos, representando constantes ameaças aos nossos irmãos. Estes ainda enfrentam perseguição da comunidade e da própria família. Podem ser desprezados e até agredidos, caso a sua fé seja descoberta. Igrejas são frequentemente atacadas e até mesmo demolidas. Por isso, muitos ainda mantêm sua fé em segredo para a sua própria segurança e da sua família. Oremos. Clame para que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos em Khartum tenham sido alcançados e transformados pelo Evangelho. Legenda Adriana Zanotto